Pânico na TV. Cuidado com a farofa, porque essa galera vai fazer sua ceia virar uma piada. As gargalhadas estão garantidas com os piores vídeos natalinos. Vamos saber como são feitas as bolas de Natal e conhecer o cara que mora numa árvore. Lesgo e Silvio não deixam os famosos em paz nem na véspera de Natal. Querido, mas eu sou famoso. Pânico na TV. Nesta sexta, 11h10 da noite. Muito obrigado a vocês aqui no auditório. Muito obrigado a você que está aí na sua casa, que acompanhou o programa Pânico, final do ano. Imbuídos desse espírito de fraternidade no Natal. Está no ar o Pânico na TV, é o som da banda. E vai ver o Pânico. Você vai ver o Pânico. Hoje, a fantástica fábrica de bolas de Natal e alguns apetreços. Lógico. Ele vive ali, ó. Olha ele. Aquele ali. Está vendo ali, meu amigo? Ele mora nessa árvore, mano. Como mora na árvore? Ele mora pra lá com ele. O que fez isso aqui? O que fez isso aqui? Já tive um desse. Já to se criava numa gaiola, mas... As agadas na televisão não são privilégio de nenhuma emissora e de nenhum país. Basta estar ao vivo ou no meio de uma caravação para que os problemas aconteçam. Dá-lhe. Que beleza. Véspera de Natal, galera reunida em casa. Enfim, Natal rola aquela festa, mas não tem jeito de não exagerar, não é? Exagerar na comilança. É por isso que a Samambaia tem uma super dica pra você, não é, Samambaia? A dica é o Diet Dolly. É realmente zero de açúcar e mesmo sendo o Diet Dolly, conseguiu manter o delicioso sabor do refrigerante sem açúcar. Nem parece que é Diet. Falou bonito, Samambaia. Vamos ver agora o VT da Dolly. Pode rodar, por gentileza. Quero agradecer seu carinho e preferência pelo Dolly. Vou falar sobre o Diet Dolly, que tem praticamente zero calorias. Muitas vezes peço pra um amigo provar o Diet Dolly. Ele diz, não, não gosto de refrigerante Diet. Quando eu insisto, ele prova, temos uma agradável surpresa. Ele fala, não é possível. É muito bom pra ser Diet. Por isso eu garanto, você vai se surpreender com a qualidade e o sabor do Diet Dolly Guaraná. Cola e o Diet Dolly Limão. A Dolly fez o primeiro e faz o melhor Diet brasileiro. Esse é o Laércio, o presidente da Dolly. E eu vou fazer uma pergunta pra você. Você toma refrigerante Diet ou você é daquele tipo preconceituoso que nem quer saber de novidade? Provei o Diet Dolly e me dei conta rapidinho que não tinha por que tomar outro refrigerante. Não é mesmo, Samambaia? Lógico, a gente tem que se cuidar. Não dá mais pra tomar refri com açúcar, né? Por isso eu só tomo o Diet Dolly. Se você quer manter a forma e não quer ficar com peso na consciência, a pedida é Diet Dolly. Nos sabores, Diet Dolly Cola, Diet Dolly Limão e Diet Dolly Guaraná. Em 350 e 2 litros. A família Dolly deseja a todos vocês um feliz Natal. E você sabe, Diet Dolly, o primeiro e melhor diet brasileiro. Maravilha, boa noite. Maravilha, boa noite. Surpreendente.